11 horas e 55 minutos, estamos de volta com o agora o seu programa da comunidade, já indo direto para Manacapuru com o repórter Marcelo Bezerra, põe ele aqui na tela. Marcelo, qual o problema aí da comunidade? Eu estou vendo muita gente atrás de você, eu quero que você relate os problemas dessa comunidade. Bom dia. Muito bom dia, Alex, muito bom dia para vocês que acompanham o programa agora aqui pela TV em Tempo SBT. Ontem nós tivemos, Alex, no bairro da Correnteza, onde muitas pessoas estavam reclamando da falta de infraestrutura e lá tinha muito buraco, mas aqui no bairro Novo Manacá, aqui bate recorde, aqui é a tábua, é conhecida como a tábua de pirulitos, na verdade, exatamente, não tem meio fio, muito mato, buraquinho está tomando conta, inclusive tem lá em cima um buraco, é uma cratera, virou até piscina e um senhor de idade caiu lá, quase morre afogado, só não morreu porque os irmãos que moram próximo da igreja ali salvaram esse idoso, senão ele tinha morrido afogado. Mas vamos conversar com os moradores aqui para saber como que está a situação mesmo aqui do bairro Novo Manacá, que aqui já existe há mais de 20 anos, está aqui com a Zara. Zara, bom dia, como é que está a situação do teu bairro aqui? Bom dia, a situação do nosso bairro aqui em questão, nós não temos esgoto, a gente não tem nenhum tipo de infraestrutura, os postos estão todos no escuro porque a gente paga a taxa, mas quem faz a manutenção é a prefeitura e até hoje nunca fizeram nenhum tipo de manutenção. A coleta do lixo, da limpeza dos quintais também não está sendo feita. Então a nossa reivindicação e um recado aos nossos queridos vereadores, que tirem a bunda da cadeira, por favor, e venham até aqui no bairro conversar com os moradores, saber o que os moradores estão querendo. Senhor prefeito, por favor, compareça aqui no bairro, que há muito tempo que o senhor não vem. Eu estou reivindicando uma coisa para a minha comunidade, eu não tenho esse direito de ficar passando. Se eu pago as minhas taxas e todo mundo aqui paga as suas taxas na prefeitura, então, por favor, façam o trabalho de vocês, que vocês estão sendo pagos para isso. Os nossos vereadores são nossos fiscais, mas aqui não aparecem de forma nenhuma, entendeu? Então a gente quer que eles venham fazer uma visita, saber o que a população está querendo, porque ali tem um buraco, sai prefeito e entra prefeito, nunca foi feito. A nossa quadra, que foi feita aqui numa gestão passada, eu acho que na época do doutor Ângelos Figueira, está lá da mesma situação, o dinheiro foi pago para a construtora, a construtora não fez nada, a creche também não saiu, o dinheiro ninguém sabe para onde foi. Então vamos saber, vamos saber onde está esse dinheiro, senhores vereadores, vamos fiscalizar, vamos saber o que o nosso bairro está precisando. Por favor, compareçam até o nosso bairro, venha ver a situação do nosso bairro, muito buraco, o Marcos, que é filho de uma comadre minha aqui, caiu num buraco ali. Inclusive, Alex, olha só, quero mostrar aqui para vocês rapidinho, vem aqui, rapidinho, ajuda aqui o nosso amigo Josafat, que está aqui na parte de pé. Isso aqui, Alex, na verdade é um bairro, mas o mato tomou conta juntamente com o barro, tomou conta, a tampa está para ali, a tampa está jogada para ali, e quando chove, isso aqui fica um lamaçal, vira uma cachoeira, a lama entra nas casas. Vem para cá aqui rapidinho, vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores do Agora, aqui que estão acompanhando a gente. Olha só, muito lixo, aqui o lamaçal está tomando conta, é entrando nas residências, tem foco aqui do mosquito da dengue e várias outras doenças, as crianças brincam aqui e é riscado, né, as crianças adoecerem, enfim, né. Vamos conversar com mais moradores, porque o descaso é total aqui. Eu tive que pegar o sinal do Wi-Fi aqui da internet, porque o negócio está feio lá para cima ali, muito buraco. Então vamos conversar com mais um cidadão aqui, por gentileza. Como é que está aqui esse buraco, essa buraqueira já faz muito tempo aqui em Manacapurú. Bom dia a todos. É verdade, aqui nós estamos com quatro anos de morar aqui, já e nós vimos muitas pessoas, mais à noite também, que não podemos andar muito buraco, criança, senhores de idade já caíram dentro do buraco, ali perto da igreja e nós estamos, né, pedindo socorro, né, que o prefeito venha ajudar aqui o povo do Manacapurú. E ele vem olhar para o povo do Manacapurú, que o povo votaram nele e precisa, né, dessa ajuda. Alex, já 16 de outubro teve o aniversário do bairro Novo Manacapurú e nesse aniversário tinha um cidadão que estava participando do aniversário e ele estava vindo para a sua residência quando estava vindo na sua motocicleta, quando ele, como teve muito buraco, a motocicleta virou e ele acabou batendo a cabeça no chão, teve traumatismo crâniano e morreu, olha só, devido a essa situação, porque há uma escuridão, olha ali, não tem iluminação ali, tá vendo ali, não tem iluminação, tem o porte, mas não tem iluminação aqui. Inclusive, Zara, aqui vocês pagam iluminação, mas na verdade quem faz a manutenção é a prefeitura. Isso, a gente paga a taxa de manutenção, mas quem faz a manutenção é a prefeitura. Mas até o momento, o tempo que eu moro aqui, eu nunca vi a prefeitura vir aqui e trocar uma lâmpada de um porte desse, entendeu? Então, como eu estava falando, a nossa situação aqui é precária, então a gente pede que eles venham, por favor, fazer o trabalho deles, a gente está pagando, então por que não está sendo feito? A situação é muito precária, com muito buraco, como a gente estava falando do Marcos, que era um jovem muito querido aqui no bairro, o Marcos virou com a moto, bateu a cabeça e no presente momento teve traumatismo crâniano, o Marcos veio a falecer, está com mais ou menos mais de mês, um pouquinho, e nós estamos nessa situação, não sabe quem está sofrendo? A família, porque o poder público não está sofrendo com nada, né? Porque foi a família que perdeu o ente querido, né? Então, a gente quer que eles venham até a gente tentar ver, conversar com o povo, ver a nossa situação, pelo amor de Deus, senhores vereadores, vocês são fiscais, então venham fazer o trabalho de vocês, a gente precisa do nosso trabalho pronto aqui, a nossa rua está precária, nosso bairro está jogado das traças, abandonado, então se veio, por que estão asfaltando todos os outros bairros e aqui não? Para asfaltar lá para a estrada, por que não vieram aqui? Inclusive, Alex, olha só, para nós finalizarmos, a prefeitura só asfaltou a principal lá, mas entrar aqui no bairro não entrou não, né pessoal? Não, não entrou aqui no bairro, então está nessa situação, os moradores pedem para as autoridades competentes que venham aqui no bairro para resolver essa situação, tapar os bueiros, porque não existe essa falta, essa infraestrutura, na verdade, aqui no bairro. Então é isso, essas são as reivindicações dos moradores aqui do bairro Novo Manacá, na rua Paulo Freire. Eu volto com você aí no estúdio, Alex, vou mostrando aqui a imagem para você comentar aí. Ok, Marcelo, obrigado pela informação, eu estou vendo a comunidade e esse bueiro que você mostrou, né, o risco, a situação realmente é muito preocupante, você mesmo relatou, Marcelo, que uma pessoa acabou morrendo após cair nesse buraco, não viu, tudo escuro durante a noite, vai passando ali de motocicleta, até mesmo no automóvel, o risco é muito grande, fora o perigo para as crianças, para as pessoas que moram ali. Pode até haver o conhecimento, existe um buraco aqui, mas em dias de chuva, em dias em que essa rua fica completamente alagada, alguém vai ver o bueiro? Alguém vai ver esse buraco? Essa lama toda vai afetar a saúde da população? A gente pede que o prefeito Beto D'Angelo, o prefeito de Manacapuru, tome atenção a essa situação. O alerta foi dado, foi asfaltada a avenida principal do bairro, mas não foi asfaltada as ruas adjacentes, a parte onde a comunidade mais precisa, onde acontecem a maior parte dos problemas, que é justamente na parte baixa, asfaltar a parte alta, que fica bonita, tudo bem, ok, concordo, mas deixar as partes mais periféricas sem nenhum tipo de cobertura, isso é que é um absurdo, isso é que não pode acontecer. Marcelo Bezerra, obrigado pela sua participação, Marcelo sempre muito perspicaz, muito atento, e essa senhora da comunidade, não é, que trouxe esse relato bastante contundente de revolta, não é, de revolta, que é o coração das pessoas, realmente acaba falando aqui no nosso programa. E olha, você aí de casa se sente transtornado também, não é, falta de energia, queda de energia, acontece na sua casa? Na minha acontece, acontece na casa de muitos amazonenses e de pessoas que residem na região metropolitana de Manaus. Nós vamos trazer relatos aqui impressionantes de pessoas que estão sofrendo com a falta de energia, e que estão há vários dias, às vezes, sem nenhum tipo de respaldo. Acontece principalmente em ramais, ramais, lugares mais afastados aqui de Manaus, segundo a Amazonas Energia, são árvores que caem, mas não há manutenção, não há uma atenção. Olha o que é que o pessoal está falando. No apartamento lá onde eu moro, o que está consumindo energia só era a geladeira, a televisão quando eu dormia, desligar tudo na tomada, a conta de luz chegou a dar 200 reais, eu não estava usando nem ar-condicionado. Então, realmente, eu estava pagando muito mais do que eu estava usando. Muito caro, é fazer aquilo, a gente não tem condições, ganha pouco. Ainda, quando vai pegar a conta, não usa quase nada, é um absurdo, mana. E quando falta, às vezes vem até alta, a gente fica assim pensando, né? Poxa, a gente quase não fica em casa o dia todinho, né? Aí a gente desliga para economizar, e quando chega a conta de luz, vem aquele absurdo. E a gente paga a conta de 300 e alguma coisa, então é injusto, porque não sobra nem o suficiente para a nossa alimentação. Eu tenho um sítio que eu pago uma energia cara lá, que a casa fica fechada, né? E por ser área rural, eu acho que devia ser uma taxa bem menor. E eu pago uma taxa alta lá. O tempo desse eu fui fazer a reclamação de uma conta, quando eu cheguei lá, eu encontrei uma conta de 8 reais, que eu nunca tinha pago. Uma conta alta, isso aí eu encontrei uma de 8 reais, que estava lá. Eu digo, como? Porque minha aluna nunca deu isso aí. Chega muito alta a tarifa de energia e não tem condições da gente pagar, entendeu? Porque tem pessoas que só ganham salário, mal dá para comer, imagina pagar a energia desde que está chegando caro. Tanto a energia quanto a água, não é só a energia de água também. Não, eu acho muito alta. Eu acho muito alta. Entendeu? Eu acho alta. Para o que eu uso, porque em casa de dia não fica ninguém. A minha filha sai para trabalhar, eu sai para trabalhar. Só chegamos à noite. E é só no caso, ela chega às 11h30, quando chega da faculdade, aí lá para meia-noite que ela vai ligar o ar. Pois é, esses são os relatos de você, população, você sociedade, você que mora nos bairros, a sua conta de energia está correta? Você acha que paga realmente pelo que consome? Tem gente que usa duas horas de ar-condicionado. E a conta no final do mês, para uma pessoa que reside naquela casa, naquele imóvel, às vezes apenas com três cômodos, chega a R$300. Onde vamos parar com esse volume, todo esse fator que acaba trazendo transtornos? A gente ouviu o relato aí de uma dessas pessoas que conversou com a nossa equipe de reportagem, que disse que precisa pagar a quantia de energia e que às vezes não dá nem para ela comer. Acaba não sobrando dinheiro para alimentação. Isso é um absurdo. Por causa disso, a gente pede a sua participação, pede que você entre em contato com a gente agora. Pode ligar, esses telefones estão à disposição de você. Você, nosso telespectador, pode entrar, porque agora eu vou conversar com o Rodrigo Guedes, ele que é secretário da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, uma das secretarias que mais recebem reclamações relativas à Amazonas Energia, não é? Muito bom dia para você. Agora já boa tarde, não é? Como é que é? As denúncias, elas chegam, as pessoas procuram o PROCON fisicamente e também por telefone. E são denúncias principalmente contestando o valor da fatura. Não é isso? Bom dia. Bom dia, Alex. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é uma empresa campeã de denúncias e reclamações. A reclamação é aquela individual quando o consumidor vai diretamente no PROCON fazer a contestação da sua fatura, por exemplo, como qualquer outra reclamação referente à relação de consumo. E as denúncias são essas que nós estamos vendo aqui na TV, por exemplo, e outras que chegam de comunidades, como o caso do Viver Melhor, sobre as interrupções de energia, por exemplo, as falhas no serviço de abastecimento. E a frequência com que acontecem esses problemas é realmente semanal. Vocês sempre recebem pessoas comunicando. Então, é uma série de reclamações. Não para. Exatamente. Olha, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 50 mil empresas na cidade de Manaus. CNPJs registrados. Ou seja, mais de 50 mil empresas que estão no hall de empresas que podem ser reclamadas no PROCON. Mesmo assim, a cada 10 reclamações, 4 são de uma empresa só. 4 são de apenas uma empresa. Que é a Amazonas Energia. A Amazonas Energia. Exatamente. É possível o consumidor, ao fazer a denúncia, ao procurar o PROCON, ele consegue ter um resultado? O que o PROCON faz? A gente precisa esclarecer para você aí de casa a função do PROCON. O que o PROCON vai fazer quando recebe a denúncia, protocola e qual o próximo passo? Primeiramente, a gente gostaria de esclarecer, Alex, que nós havíamos vencido até então, até esse ano, uma batalha judicial contra a Amazonas Energia, na cobrança das bandeiras tarifárias. O Amazonas estava, graças a uma ação judicial do PROCON, juntamente com o PROCON Estadual e o Ministério Público. A gente tinha uma ação judicial que os amazonenses estavam há 4 anos sem o pagamento das bandeiras tarifárias, porque nós havíamos conseguido uma medida liminar na justiça. 2015, 2016, 2017 e 2018 e parte de 2019 nós não estávamos pagando bandeira tarifária amarela e vermelha durante esses 4 anos por conta dessa ação judicial. E agora a empresa conseguiu uma outra decisão que já está sendo cobrada. Então, foi uma derrota sim, mas nós estamos recorrendo. Essa é a forma da gente agir, por exemplo, num dos itens da relação de consumo, mas nessa questão global mesmo de todos os consumidores. Agora, o consumidor que tem um problema na sua conta de energia, nós temos, vale a pena ressaltar, milhares de processos internos que são reclamações, processos administrativos e judiciais. É um volume enorme, realmente, de denúncias, não é? São muitas. Então, o consumidor pode se dirigir ao PROCON com as contas, as faturas, documentos pessoais para abrir uma reclamação que será, a gente fará todos os procedimentos necessários, inclusive na justiça, para defender o consumidor. Muito bom, isso é importantíssimo, a participação da secretaria nesse sistema de realmente defender a população. E olha, a gente vai agora com a Patrícia de Paula, ela está justamente na comunidade Viver Melhor, depois a gente vê todas essas reclamações, a gente viu aí muita gente reclamando, pedindo o auxílio e achando horrível, horrível todo esse procedimento que a Amazonas Energia tem feito com eles, né, de cobrar uma fatura muito alta. Mas vamos por Viver Melhor. Patrícia, como é que está a conta de energia do pessoal aí do bairro, hein? Olha, Alex, a situação aqui, vou te dizer, é de colocar a mão na cabeça assim e sair correndo e gritando, porque é isso que dá vontade de fazer quando se pega uma conta e vê aí que está custando mil reais para pagar no mês. Parece até que eu estou na Ponta Negra, nem parece que eu estou aqui no Viver Melhor 1, que fica no Lago Azul, aqui na zona norte da cidade. Estou aqui na rua Ágata Vermelha e a Juliana que tem essa história. Juliana, estou de cabelo em pé, minha amiga, porque que conta é essa que você paga aqui, uma conta abusiva? Pois é, é uma conta muito abusiva, né, assim, para um residencial onde é de baixa renda. São famílias aqui que vivem de Bolsa Família, famílias que vivem de benefícios do programa do governo federal. E aí, infelizmente, são várias contas. São contas de 570 reais. Mostra aqui para a gente, mostra aqui para frente, assim, ó, Juliana, coloca bem assim de frente. Pronto, a Juliana vai mostrar as contas delas, mas aqui, ó. Para cá, Ju, para cá. Ju, vamos nos arrumar quem está ao vivo, mulher. Vem cá, vai lá, mostra agora. Então, aqui, contas de 570 reais, 530 reais, aqui, ó, 570 reais, né, para quem vive de um salário mínimo é impossível pagar essa conta, sendo que aqui é uma casa de pessoa com deficiência, né. Aqui a gente tem um básico que uma família pode ter dentro de uma casa, né, assim, ninguém tem luxo, né, a gente vive de um benefício e o absurdo dessa conta, como é que a gente vai viver? Então, aqui tem o quê? Uma geladeira, tem, né, uma geladeira. Um ventilador, né. Um ferro de passar, que não é todo dia, né. Um ferro de passar a gente não usa e um ar condicionado que é, assim, uma vez ou outra, né, que a gente usa por conta do nosso cadeirante, né. E, assim, é lamentável, né, a gente viver dessa forma, pagando esses valores absurdos, sendo que muita gente deixou de pagar, o nome está no SPC, né, por não ter condições de pagar, né, esses valores abusivos. E a gente pede aí ajuda, né, a nossas autoridades, de que forma eles podem vir olhar o Viver Melhor, essas famílias que estão aqui, invisíveis aqui para a sociedade. Eu até vou falar sobre isso, que a Juliana acabou de falar, sobre o nome no SPC, ou seja, a pessoa tenta pagar as contas direitinho, porque ninguém, quem quer ficar com o nome sujo, gente, ninguém, ninguém quer ter um nome com algum tipo de restrição, principalmente fim de ano. Mas quando chega uma conta como essa na casa de morador, na casa da população da nossa cidade, que nós vemos que uma casa, olha só, uma casa pequena, tem quatro pessoas que usa uma geladeira, usa a TV, um ar condicionado, né. Agora imagina, uma conta chegar de mais de 500 reais, aí o que acontece, viu, Alex, algumas reclamações e denúncias que nós recebemos, é que além de uma pessoa, quando pega uma conta como essa e fala assim, ó, eu não consumi isso tudo aqui, não. Claro que não, eu faço uma boa economia na minha casa, aí ela tem uma conta como essa, ela não paga, o nome dela vai parar lá no SPC, fica lá, sujinho, que é uma pena isso daí. No Serasa também, e pior, chegou a denúncia até a nossa equipe, que quando não se paga, também vai ser protestado, o nome vai parar o cartório. E fica até essa pergunta aí, para esse especialista aí do Procon, para que possa também falar sobre esse assunto, que o nome vai parar no cartório, e a pessoa ainda tem o nome protestado. Aí sabe o que acontece? Paga a conta, Ju, e depois ainda tem que pagar para tirar do cartório, minha amiga. Já pensou o negócio? Infelizmente, né. E aí fazer o quê? É muito difícil, né. Então, a gente pede socorro, né, nós enquanto moradores aqui, eu enquanto morador, mãe de criança com deficiência, é lamentável a gente ter que pagar quase 600, 700 reais, né, de energia, e a gente vai comer o quê? A gente vai viver como? Trabalho está difícil, e enfim, a situação, a realidade é essa, né, dos moradores do Viver Melhor. Muito obrigada, viu, China? Eu vou voltar ao estúdio, e daqui a pouquinho eu retorno com outros moradores, que também está, assim, com super problemas, por conta não só de uma conta abusiva, mas acredita, está sem energia. Agora imagina pagar uma conta abusiva, quando não se tem energia no local. É isso que nós vamos abordar no próximo bloco, quando nós entrarmos, mas fica a pergunta aí para o especialista do PROCON. Gostaria de saber se realmente essa denúncia procede. A pessoa que não paga, demora a pagar essa conta abusiva, se o nome dela realmente vai para o cartório, e aí vai ser protestado esse nome, que eu acho um absurdo. Fica a pergunta aí no estúdio. Ok, Patrícia, eu vou passar diretamente para você, Rodrigo. E aí, como é que fica a situação? Vai para cartório e realmente tem que ser protestado? Realmente, a empresa faz isso. Isso, para mim, é uma das maiores provas de como a empresa trata mal os nossos consumidores, como ela trata mal os próprios consumidores dela mesmo. Inclusive, ela se vale do fato de que é uma empresa monopolista, não tem concorrência. Não tem concorrência, era isso que eu ia dizer. Ou seja, se não existe opção, você tem que realmente contratar... Você só pode consumir dela. Exatamente. Você não tem outra opção. O senhor acredita que se houvesse concorrência, seria então de outra forma? Com certeza absoluta, porque a concorrência gera necessidade de melhoria dos serviços. Agora, de fato, Patrícia, e eu acho que a Juliana é a consumidora. Juliana é a namoradora. É um drama muito real, porque a empresa protesta, assim, os consumidores. E só para tirar do cartório, o seu nome lá do protesto, para pagar, para retirar do protesto... O valor, é claro. É quase R$200. R$200. Às vezes, a conta que a empresa protesta é R$150, por exemplo. E o valor do protesto é maior que a conta, ou seja, é uma dupla punição. É péssimo, não é? Olha, nós temos, inclusive, agora um telespectador no ar, que vai conversar com a gente lá de Cidade Nova, né? O programa da comunidade. Você tem toda a voz, tem todo o direito de conversar com a gente. Bom dia. Quem está na linha? Oi. Bom dia. Como é o seu nome? Meu nome é Tereza. Eu sou aqui do Núcleo 14, da Cidade Nova 2. Esse mês de novembro, eu recebi uma conta com o vencimento do dia 1º de novembro, no valor de R$240,87. Aí, depois, recebi outra com o vencimento do dia 29, no valor de R$365,07. Já subiu o valor, então, de uma forma muito assustadora, não é? E a senhora mudou o consumo na sua casa? Não, o consumo é o mesmo. Eu tenho, na minha casa, eu tenho um ar-condicionado que, eu digo ele 11 horas da noite, quando é 3 da manhã, eu desligo. Isso só. Durante a noite. Olha aí, Rodrigo, como é que é o procedimento numa situação como essa, não é? Porque a gente está vendo, ela mandou, inclusive, a foto da conta dela, está aí, ó. Tem uma das contas, certo? E ela disse que, em um determinado mês, a conta vinha num valor um pouco mais baixo. Depois foi subindo gradativamente, não é? Está subindo. Essa aí está R$240. Tem a outra, Fatura? Tem uma outra de R$367, eu acho. É R$365, ou seja, subiu quase que R$100 o valor da fatura, mais de R$100. Isso aí é normal, uma situação como essa, ela disse que não mudou o consumo. Nós temos que analisar. A primeira questão é, se, salvo engano, como nós perdemos, digamos assim, essa batalha judicial, por enquanto, eles conseguiram uma decisão na Justiça, desde o mês de outubro, pode estar sendo cobrada já a bandeira tarifária vermelha. Entendi. Mas agora, o que chama a atenção nessa fatura que a gente recebeu, nesses valores que você está vendo aqui atrás, Olha, se você ver aqui, ó... Deixa eu só fazer um esclarecimento. É que é o mesmo mês, olha, 10... Coloca a outra. O mês faturado. O mês faturado é o mesmo, os valores é que são diferentes. Coloca lá. Não, não, são dois meses diferentes, tá? É um mês atrás do outro. Então, só checando. Eu achei que era o mesmo mês. Mas, o vencimento... Volta aí, volta aí. Volta, por gentileza. Vencimento, 29 do 11 e a outra. Vencimento, 1 do 11, no mesmo mês, certo? Então, ao que parece, essa mulher, ela já pode ter atrasado a conta uma outra vez. E o valor continua crescendo, não é? Na sua visão, então, é isso. É a aplicação da bandeira tarifária. Pode ser um dos fatores que pode ter aumentado. Porque, assim, diferente, Alex, de todos os outros brasileiros, do resto do Brasil inteiro, o Amazonas era o único estado que não pagava a bandeira tarifária amarela ou vermelha por conta dessa decisão judicial que nós havíamos conseguido desde 2015. Isso trouxe uma economia, não é nem milionária, é bilionária. Só que, como as pessoas não pagam, eles não sentiam. Eu não sentia, você não sentia. Como ela conseguiu essa medida eliminar agora em outubro, no final do mês de outubro, ela já está aplicando agora. Inclusive, com aquela propaganda que, não sei se você já viu na TV. Como é a propaganda? Que eles estão divulgando a cobrança das bandeiras tarifárias. Os outros estados todos já pagavam. E, assim, divulgando como se fosse uma coisa boa. Como se fosse uma coisa boa. Mas é uma empresa realmente muito ruim sobre o Viver Melhor. Eu faço questão de verificar essa situação. A consumidora que falou da sua conta, eu vejo como uma situação atípica pela vivência. Não vejo uma residência desse tamanho com esses itens domésticos. Pãoquíssimos itens, né? Exatamente. Tem uma conta de quase R$ 600. Eu tenho que analisar a conta dela, mas provavelmente ali há uma cobrança irregular na medição. Ô, Rodrigo, eu vou te interromper porque eu vou pedir para você de casa, inclusive, continuar ligando, participando com a gente, entrando em contato e fazendo a sua denúncia. Mas agora eu vou voltar com a Patrícia de Paula. Ela continua no Viver Melhor e vai falar com um outro morador que tem uma outra história. Patrícia, que história é essa? Verdade, Alex. Aí a história aqui, você não vai nem acreditar. Olha só, a conta do Anselmo estava chegando o tempo inteiro alta. O Anselmo olhou para essa conta e falou, essa aqui não é minha não, deve ser do vizinho, né, Anselmo? É, a conta todo o tempo chegando no valor de R$ 390, R$ 400. E eu digo, não, está errado aqui a gente, que não viveu melhor, família de baixa renda, a gente vive com um salário mínimo aqui, tem que pagar um absurdo desse numa conta de R$ 390. Aí eu falei que não ia pagar, vieram aqui, cortaram e eu religuei, porque eu acho um absurdo pagar um valor desse. E eles me multaram ainda, tem até uma multa aqui na conta, aqui, se você pode ver aqui na conta, no valor de R$ 12 mil para eu me pagar. E a conta está vindo muito alto, não dá para continuar dessa forma, não dá. Então deu para entender, né, Alex? A conta está chegando alta, a população já começa a se indignar, já começa a se revoltar, porque quando ele vê uma conta de quase R$ 400, ele fala, essa conta não é minha. Eu passo o dia fora, a mulher passa o dia fora, só chego à noite, só passo pouco tempo dentro de casa. Como é que chega uma conta de R$ 400 no Viver Melhor 1? E aí ele começou a parar de pagar, porque ele estava tentando reverter a situação. Só que como não conseguiu, ele foi lá e mandou religar. Olha, está certo, a gente olha assim, ou olhando assim, olha assim, não está certo. Mas ele não tinha outra saída, o que ele ia fazer? Ficar sem energia e ninguém consegue resolver. Aí o que acontece? A Amazonas Energia manda na conta dele uma cobrança, se desse para pegar aqui, Édre, ele está bem por aqui, Édre, olha, ele mandou uma cobrança de R$ 12.400 de multa, porque ele não conseguiu resolver a situação dele, ele mandou religar aí a conta, mandou religar a luz, perdão, e aí veio essa multa de R$ 12.400 da conta desse morador, do Anselmo, aqui mora na rua Ágata Vermelha, aqui no Viver Melhor 1, que estamos na zona norte da cidade. E aí, uma situação bem complicada, né? Porque se tirar para pagar uma conta de luz, para fazer o rancho não dá, né, Anselmo? Não dá, infelizmente, né? Eu tenho quatro filhos, não tenho condições de pagar um valor absurdo desse, e eu ganho um salário mínimo só, aí a gente fica naquela dúvida, ou eu pago a conta ou eu me alimento com a minha família. Então não dá, não está dando não. Aqui as autoridades tomem uma providência a respeito dessa situação. Aqui no Viver Melhor, falta energia, passamos mais de 24 horas aqui sem energia, e quando vem a conta, vem nesse valor aqui que vocês estão vendo aqui, valor de R$ 390,00 e R$ 400,00. Não dá dessa forma. Entendeu, Alex, como é que funciona? É assim, olha, está faltando energia, mas a conta não falta não. A energia vai faltando ao longo do mês, mas a conta, meu amigo, todo mês está batendo na porta, ó. Ei, Anselmo, tua conta chegou, está desse jeito. O Costa, ele é dono aqui desse comércio, né, desse comércio aqui. E ele também tem essa situação de falta de energia, inclusive até de estragar alguns alimentos que você precisa vender. Depende dele, né, Costa? Positivo. Aqui no Viver Melhor, o que o vizinho falou aí, é verdade. Aqui já tive o prejuízo de frangos, sorvete, refrigerante. Quer dizer, ninguém me repõe essa mercadoria. Como é que eu vou repor essa mercadoria estragada, né? Então é necessário que o poder público tome as providências de imediato. Porque as contas de luz são absurdas. Absurdas mesmo os valores. Então eu até sugiro que essa nova concessionária aí faça que nem a água de Manaus. Taxou. Todo mundo paga que taxa. Por que não fazer isso com a gente aqui? Bom, essa aqui, essa é... Quando eu olho assim pro Costa, eu vejo que é um homem trabalhador. E quando ele fala que perdeu frango, sorvete, eu imagino o prejuízo. O prejuízo que esse comerciante, como tantos outros aqui da área, teve exatamente pela falta de energia. E pior, teve que desembolsar um valor que não podia. Esse aqui é o da conta de mil reais, é o senhor, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho, antes de passar. Vem cá, vem cá, por favor. É porque ele é cadeirante. Olha só, Alex. Vem um cadeirante assistindo o programa. Aí mandou uma mensagem aqui pra vizinha. Falou, eu quero aparecer no programa agora porque eu quero mostrar o que estão fazendo comigo aqui na rua também, aqui na casa. Eu tava aguardando, como não tava confirmado, tava aguardando. Qual o nome do senhor? A Jesus Lau. Ô, senhor A Jesus Lau. A situação aí é bem complicada também. Mostra ali pra frente. Mostra ali, meu amor, pra frente. Deixa eu só segurar aqui. Mostra assim, querido. Pode falar. Olha as minhas contas de 400, 300, ó. É tudo assim as minhas contas que chegam aqui, tá? As minhas contas é assim. Bem difícil. Olha só, deixa eu mostrar um outro. Segura aqui um pouquinho. Segura aí, meu amor. Segura aqui pra mostrar essa conta aqui. Deixa eu falar que tem um outro cadeirante. Gente, é assim, olha, o programa agora, quando chega na comunidade, ele faz um movimento que ninguém acredita. É uma coisa maravilhosa saber que esse programa, que é o programa que gosta, que ama, que trabalha em prol da comunidade, é assim que acontece. As pessoas vêm de cadeira, de rodas, até onde nós estamos aqui. Já imaginou isso, Alex, pra poder reclamar de uma situação como essa? Cadê a conta? É do senhor que tem a conta de mil reais? Como é o seu nome? É José Mesquita. E aí, José, pode falar. Boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade que você está cedendo aos moradores do Vemelhor. E aqui está o absurdo aqui. Conta de mil setecentos e sete reais. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, olha, mil setecentos e dez reais é a conta dele. Ele está mostrando aqui pra gente. Falando do abuso, né? Da forma abusiva, como está sendo cobrada aqui a energia aqui no local. Eu já já falo com vocês aqui de novo. Eu quero agradecer a você, agradecer ao senhor, porque a disposição num sol desse, de subir com essa cadeira de rodas pra falar aqui com a equipe do Agora, porque acreditam no programa, acreditam no SBT Amazonas. E é assim, gente, que a gente funciona. De mãos dadas com a comunidade. Volto aí com você no estúdio. Ok, Patrícia. Patrícia, eu vou falar agora com o telespectador, por telefone também, lá do Santa Teovina, que está passando pelo mesmo problema, não é isso? Com quem eu falo? Oi. Oi, como é que... Qual o valor da sua conta de energia? E a senhora só tem dois ventiladores que usa de vez em quando e a iluminação que ainda economiza, né? Você mantém as luzes apagadas. Sim, eu tenho dois ventiladores que eu uso só à noite, justamente por causa da conta. E a geladeira. E aqui vem duzentos, duzentos e pouco, minha conta. Não só de luz, como de água também, vem cara. Certo. E agora uma última pergunta. Quantos cômodos tem a sua casa? Quantos cômodos? A minha casa tem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Só. É porque eu moro nesse residencial. Mora no Viver Melhor, certo? Sim. E está vindo esse valor aí, duzentos, trezentos até quatrocentos reais de energia. A ligação caiu, mas a gente ouviu. Esse é mais um caso. Esse é mais um caso. E eu queria, Rodrigo, você trouxer esses esclarecimentos para o pessoal de casa. Quem pedir, quem precisar da ajuda, do auxílio do Procom Manaus, o que deve fazer? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a gente vai ter que verificar essa situação específica do Viver Melhor, porque a gente tem que ver se os moradores... Por que os moradores aí não estão na tarifa social? Exato. Que é um direito deles. Exato. Então, a gente vai ter que ver essa situação. Eu tenho que olhar as contas. Se é algo coletivo, relativo ao conjunto residencial, a gente vai ter que fazer uma ação específica para o Viver Melhor. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, Alex, infelizmente as contas de energia no país são muito caras. Então, assim, não é uma exclusividade de Manaus do Amazonas. Muita gente se assusta porque cada vez aumenta mais. Em 2015, nós tivemos um aumento de 44%, por exemplo. Desde lá veio aumentando. Se a gente comparar a conta de 2015 para agora, 2019, ainda com a inclusão agora para os amazonenses da bandeira tarifária, amarela e vermelha, nós temos aí quase 70% de aumento do que era. Mas há casos, sim, que fora o valor que já é caro para todo mundo igual, sem nenhuma falha na relação de consumo, há casos como esse que provavelmente estão... A irregularidade, sim, que a gente vai ter que atuar como aí no Viver Melhor. Ok. Rodrigo, obrigado pela sua participação. O Procon está de olho, hein, gente? O Procon está de olho e vamos continuar batendo nessa tecla e trazendo informações e esclarecimentos para você aí de casa. Rodrigo, obrigado pela sua participação. Obrigado e dizer também que nós já defendemos consumidores em mais de 10 mil processos no Procon contra a Amazonas Energia. Ótimo. E vai continuar defendendo. Pelo que eu estou vendo, tem muita gente que vai procurar ajuda da Amazon... Perdão, do Procon Manaus. Obrigado pela sua participação mais uma vez. E agora a gente continua na comunidade. Continuamos na comunidade com o Emerson Santos na minha casa agora. Na minha casa agora, hoje ao vivo, diretamente do Grande Vitória da Rua Bela Vista. Isso mesmo. Agradecendo a tua companhia, a tua audiência. A partir de agora, senhoras e senhores, vão entrar em uma dessas casas aqui com muitos prêmios. É claro, do Tupi Supermercados, que fica na entrada do Fuxico. E vamos de oferta? Vamos de economia? É claro, nessa semana do Black Friday, para você aproveitar e economizar, senhoras e senhores. Na tela, fraldas, sapeca, todos os tamanhos. R$ 3,99 o pacotinho. E mais fraldas, Turma da Mônica. Isso mesmo. R$ 5,99. Está barato demais. E lenço umedecido também. R$ 4,59. Essas ofertas e promoções você encontra no Tupi Supermercados, que fica na entrada do Fuxico. Ofertas, promoções, novidade, a economia. Você, é claro, encontra em um só lugar no Tupi Supermercados. Catatau, presta atenção, homem. Vem cá, homem. Pega, homem. Pega, homem. Segura, homem. Pronto. Agora eu vou entrar aqui na casa de telespectadores do programa da comunidade. Gente, mas é muita gente nessa casa, né? Cadê? Tem cachorro não aqui? Qual o teu nome? Stephanie. Stephanie, qual o teu nome? Evelyn. Evelyn, teu nome? Renato. Nécio. Peu. Iressi. Maria. E aí? Silvana. Quem mais? Jéssica. Rebeca. Não era vascaíno? Cailane. Alexandre. Pronto. É muita gente, todos os telespectadores do programa da comunidade. Família, o seguinte, presta muita atenção no oferecimento de Tupi Supermercados. Eu vou procurar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu entrar nessa casa aqui, ó. Vamos lá. Estamos ao vivo. Mostra a tela. Olha aí. Estamos ao vivo aqui na casa dos nossos telespectadores. É o seguinte, cadê? Não tem comida hoje não, gente? Cadê? Não tem comida não? Tá fazendo lá atrás? É isso? O que vocês vão almoçar hoje? Fica de frente. O que vocês vão almoçar hoje? Bisteca. Hã? Bisteca. rica. Bora, vem aqui. Aqui mais. Aqui, ó. Tem aqui um açúcar, tem uma farinha aqui. Há quanto tempo a senhora mora aqui no bairro? Dentro do Comer da Invasão. Quanto tempo? Ai, não sei. Tô escutando. Quanto tempo vocês moram aqui, mais ou menos? Mais de 20 anos já. Mais de 20 anos, né? Olha só. Qual o nome? Hector. Hã? Hector. Hector. Hã? Hã? Mora aqui há 21 anos. 21 anos! É o seguinte, família. Valendo! É claro, deixa eu procurar aqui. Atenção, senhoras e senhores. Prepare o seu coração. Eu estou procurando. Olha a cara deles aqui, ó. Eu estou procurando. Sabe o que, gente? Carvão! Cadê? Pega o cavão. Bora, gente. Dole uma. Dole duas. Dole três. Cadê o cavão? Cadê o cavão? Cadê? Cadê? Ganhou! Chega, Catatau! Que maravilha! O que é isso aqui, mano? Ah, é o tanque aqui, né? Olha, mostra. Olha só. Olha aí, ó. Olha só que bacana. Tem um tanque desse tanque. É bom para tomar banho, né? Olha que maravilha. Família, é o seguinte. Vocês acabaram de ganhar aqui um rancho que vem açúcar, arroz, feijão, farinha, enfim, café. Obrigado pela audiência. Cadê a mulher? Vem cá, mulher. Vem cá. Obrigado pela audiência. Quer mandar beijo para quem? Manda beijo. Para todas as minhas filhas. Quantas pessoas moram nesta casa? Moram um monte. Um monte? Quantos? Mais de 20 pessoas. Obrigado pela audiência, viu? Aí, ganhou do Catatau aí. Agora é o seguinte, nós temos uma dica muito bacana. Palmas! Dica do Alex é contigo, mano velho! Você é a mais nova empresa de empréstimo, a Goldcred, uma empresa que trabalha com as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga em até 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Você vai pegar mil reais e pagar em 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. Realizamos empréstimos de qualquer valor e parcelamos em até 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perca mais tempo. Vá agora mesmo em nossa unidade que fica na rua Marcílio Dias, número 308 no centro. Ou entre em contato pelo telefone 98211 8709. Se você mora no interior e não pode vir em nossa loja física, realizamos também empréstimos por meio do WhatsApp 99350 5931. Para maiores informações, ligue para o nosso saque no 0800 006 0043. E da promoção a gente vai falar de música, de coisa boa, mais uma vez com o meu amigo que está aqui direto de Cidade Nova. Olha, quem quiser te contactar para curtir essa boa música, o que é que tem que fazer? Então, pode pegar meu WhatsApp que é 91965258. De novo, 91965258. Eita, já está chegando a mensagem. Ou 8460364, caso você queira ligar. Mas o que eu uso mesmo para o WhatsApp é 91965258. Beleza? Perfeito, contato dado e vamos ouvir mais música boa direto de Cidade Nova. Beleza, eu vou tocar uma música chamada agora Me Faz de Cama. Então vai ser uma música que é interessante, o público feminino gosta dessa música. Vamos lá, rapidamente, hein? Eita, moleque, que corpo é esse? Me dá vontade de morder Fazer amor a noite toda Na tua boca me perder Massagear as tuas pernas Que coisa linda de se ver Saciar toda essa fome e vontade Que não some de lhe dar prazer Me faz de cama e se joga tudo em mim Vou descansar esse teu corpo Como vou te dar carinho Me faz de cama e se joga tudo em mim Vem descansar esse teu corpo Num prazer que não tem fim Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Legenda Adriana Zanotto